Muito obrigado Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Dr. Américo Tomati e quero confessar-lhe que procurei seguir com alguma atenção as questões que lhe foram colocadas e as respostas que foram dadas mas confesso que em alguns aspectos julgo que há aqui algumas questões a clarificar e que é preciso repetir algumas das perguntas que já lhe foram feitas mas a primeira que lhe queria fazer, julgo que não lhe foi colocada e portanto não será uma repetição Para além da participação direta que a PT tem no Capital Social da Tacos Parque, a PT alguma vez teve uma participação indireta no Capital Social da Tacos Parque? Portanto, a PT não tem por via de outros acionistas do Tacos Parque outra participação na Tacos Parque, S&A Uma coisa, o INESC, o Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores, é ou não é um acionista do Tacos Parque? E o senhor desconhece que a PT é detentora de 36% do Capital Social do INESC? E o senhor desconhece que no Conselho de Diretores do INESC, dos 5 administradores, dos 5 diretores, 2 são indicados pela PT? Ou tem conhecimento disto? Eu posso dar a informação, se quiser? É o Dr. Abílio Ancã Henriques e o Engenheiro Manuel Filipe Preto Garcia É um dado, julgo eu, relativamente irrelevante para a questão que... Para mim não é, porque recebo rendas e vivo delas, não é? Compreendo do ponto de vista empresarial, essa seja uma informação importante, mas do ponto de vista do inquérito, julgo que não seja Por quem é que o senhor foi indicado, ou quem é que o contactou convidando-o para ser Presidente da Comissão Executiva do Tacos Parque? Eu agora coloco-lhe uma questão que é, com uma participação tão reduzida como a que tem a Portugal Telecom Como é que se entrega à Portugal Telecom a capacidade de indicar o Presidente da Comissão Executiva Se há alguma explicação do ponto de vista do funcionamento da empresa que justifique isto Quando, em todas as outras circunstâncias, inclusivamente dentro da própria Portugal Telecom As respostas que nós temos obtido é que a indicação do Presidente do Conselho de Administração E dos administradores, particularmente daqueles que no plano do Conselho de Administração Assumem responsabilidades executivas, portanto que vão compor a Comissão Executiva Correspondem normalmente àquilo que são os interesses dos maiores acionistas E, portanto, com uma participação tão reduzida da PT Particularmente com a desvalorização da participação do Inesc Ou melhor, da desvalorização da ligação entre o Inesc e a PT Há alguma razão objetiva para que seja um administrador da PT A fazer um convite dessa natureza? A questão que lhe conhece, mas eu admito que há já alguma dificuldade de compreensão Portanto, eu simplifico a pergunta Foi-lhe dada alguma razão objetiva pelo Dr. Rui Pedro Soares Para ser ele a fazer esse convite Tendo em conta que a PT não era um dos acionistas principais? Dentro deste paradigma... Dr. Américo Tomé, peço desculpa, mas a questão pequena foi essa Foi muito objetiva Sr. Toro, acredito nisto Preciso ser esclarecedor É esse o exercício que eu tenho estado aqui a fazer Agora, se realmente as questões, avalia-me-la nós E a pergunta que lhe fiz não tem rigorosamente nada a ver Com o que o Sr. está a começar a responder Não, a questão que... Eu reformulo a questão... O Dr. Rui Pedro Soares Deu-lhe alguma justificação objetiva Para ser ele a fazer esse convite Tendo em conta que a PT era um acionista Tão... Com uma participação social tão reduzida No capital social da Tagos Parque Mas a questão que eu estava a tentar esclarecer É a de saber como é que um administrador De uma empresa Que tem 5% do capital social de outra Faz um convite a uma pessoa Para que assuma a responsabilidade do Presidente da Comissão Executiva O Sr. não perguntou logo imediatamente Mas nós temos uma participação tão significativa Que garanta que esta eleição Esta escolha se concretiza Perguntou isso ou não? Ou colocou alguma questão relativamente a esse aspecto? Coloco-lhe outra questão Quando o Dr. Rui Pedro Soares falou consigo Para o convidar para o desempenho desse cargo Alguma vez o informou De que teria o acordo De outros acionistas da empresa Para que fosse a PT A indicar o Presidente da Comissão Executiva No caso, o Sr. Muito bem Muito obrigado Outra questão O Sr. E esta questão é uma questão Que eu pedi só que confirmasse A interpretação Que eu retirei Dos documentos que nos enviou E das repostas que já deu hoje Portanto, o Sr. Numa conversa com o Administrador Rui Pedro Soares O Sr. comentou O interesse em poder acomodar Na instalação do Tacos Parque Um cluster de média E o Dr. Rui Pedro Soares Sugeriu-lhe Participar numa conversa com investidores Com vista à instalação Da TVI No perímetro do Tacos Parque É esta a versão Que corresponde à realidade? Muito bem Portanto, foi o Dr. Rui Pedro Soares Que sugiriu essa questão Em concreto Da TVI